A EcoCerta nasceu de uma experiência que a gente tem de dois profissionais que trabalharam no meio acadêmico durante mais de 30 anos e nascemos com a ideia de aproveitar a mão de obra que a universidade produzia, principalmente da parte de engenharia química, engenharia ambiental, biologia e na área da farmácia para atender as demandas da parte ambiental, alimentos e de engenharia ocupacional. Então desde 2009 nós montamos a empresa e vem crescendo ano a ano tentando responder com as demandas que as legislações ambientais, alimentares e de serviços são prescritas para as indústrias. Atualmente a gente utiliza a técnica de CPOS para fazer análises de contaminantes inorgânicos tanto em amostras ambientais como também amostras de alimentos e algumas análises voltadas para a parte da higiene ocupacional. A questão de análises ambientais visando a parte de contaminantes inorgânicos é que muitos desses contaminantes acabam sendo tóxicos e quando as pessoas vão ser expostas, por exemplo, a uma água que vai ser consumida e tem algum elemento que seja tóxico em uma alta concentração pode acabar prejudicando a pessoa. Então ter esse controle, a legislação exige esse controle, isso é muito importante para que as pessoas não sejam contaminadas ou o próprio ambiente. Na questão de um efluente também que vai ser lançado, existem limites para esse lançamento. Seria toda essa questão que é muito importante ter esse controle e que também a legislação nos exige e o nosso cliente nos busca em função disso. Os instrumentos que a gente utiliza aqui, o CPOS da Thermo, ele é muito interessante porque ele é um equipamento bastante robusto. Então a gente poucas vezes teve problema em questão de manutenções, ele nos atende muito bem apesar da gama bastante ampla de amostras que a gente utiliza. Então isso facilita muito que se a gente tivesse que fazer manutenções periódicas ou muito constantes, semanais, vamos supor, ou períodos curtos, prejudicaria um pouco a rotina do laboratório que é bastante agitada. Então ter um equipamento que tem uma manutenção fácil e que é fácil de operar, fácil de... As manutenções rotineiras também são fáceis de fazer, facilita muito que a gente não tenha aquela perda de tempo, não para a nossa rotina, então é bastante interessante nesse aspecto. O Ketegra é um software bastante intuitivo e bastante simples também. E sempre a gente tem as atualizações deles, isso é muito positivo porque algumas coisas a gente comenta até com o pessoal da Thermo, dá algumas sugestões ou eles trazem para a gente, avisam que foi mudado alguma coisa, a gente consegue melhorar isso e melhorar a nossa utilização do software, né? Consegue ter um desempenho melhor nas análises que às vezes algumas coisas que são simples, mas que nos ajudam muito no dia a dia para fazer o nosso trabalho. O nosso suporte local para a Thermo é bastante bom, bastante ágil, sempre muito... o pessoal é muito atencioso, então sempre resolve o nosso problema o mais rápido possível, então isso é bem importante também para uma análise de rotina. Música 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 Legenda Adriana Zanotto